Senhor Presidente, deputado doutor Sadi Noel, que comigo não chegou a tomar uma cachaça, mas assistiu, me viu tomando. Lá na fazenda da Quinta, em Carmo, fomos juntos conhecer praticamente uma das melhores bebidas destiladas do mundo, já que esta marca da Quinta ganhou um prêmio em Bruxelas. Dentre 500 bebidas destiladas do mundo, esta foi o primeiro lugar. E desde já agradeço ao nobre deputado Paulo Ramos, que no chamado recesso parlamentar foi a minha única viagem, e dispus da tão graciosa companhia de V. Exª, e dos assessores que vos acompanharam. Muito obrigado pelo carinho, pelo respeito, e parabenizar lá ao pessoal da cachaça da fazenda da Quinta. Parabéns, parabéns de levar o nome do Brasil tão longe, visto que ela exporta a Europa e exporta para toda a América. Parabéns, Paulo, pelo trabalho aí de divulgar a cachaça do Estado do Rio de Janeiro. Mas, senhor presidente, senhores e senhores deputados, li com muita tristeza e revolta, hoje nos jornais, que o Instituto Nacional do Câncer confessa que a obra destinada à sua ampliação não vai ser realizada. não se sabe durante quanto tempo aquela área vai permanecer ali na Praça da Cruz Vermelha como uma espécie de denúncia a um grande crime praticado contra o servidor público, mas também contra a população do Estado do Rio de Janeiro. Aliás, estivemos lá pela Comissão do Trabalho, junto com a Comissão de Saúde, pouco antes do recesso. deputada Rechuan esteve conosco, deputado doutor Deodato, estivemos lá visitando o Inca. constatamos a falta de recursos, constatamos dificuldades para o cumprimento das tarefas daquele importante Instituto em relação a uma doença que representa uma verdadeira tragédia na vida de muitas pessoas, o câncer, mas, aliás, fomos lá com os servidores, que fizeram graves denúncias, mas estávamos diante de um novo diretor, que havia assumido poucos dias antes. Mas nos foi dito, naquela ocasião, que a obra teria continuidade. E eu me lembro, senhor presidente, senhoras e senhoras deputados, da luta que foi para impedir a divação do Iazeste Central. Uma luta muito grande. Os servidores públicos, civis, perderam a assistência médica e o Exército Central, que foi demolido, como foi demolido o Instituto de São Sebastião no Caju, Instituto de Infectologia, desativado. Doze prédios, mais de quarenta especialidades médicas, centros cirúrgicos. Tudo demolido. E eu estive lá com os servidores, na madrugada, em que os pacientes, criminosamente também, foram transferidos. E hoje, veja bem, deputado Julianelli, que é médico, deputada Rechuan, também da área de saúde. Até hoje, não se tem ciência para onde todos os equipamentos, instrumentos cirúrgicos do Iazeste Central foram transferidos. Ninguém sabe onde está o material. Houve até morte na transferência dos pacientes. A irresponsabilidade é muito grande. E agora, não temos nem o Iazeste Central e nem a ampliação do Inca. Afinal de contas, quem vai responder por isso? É claro que sabemos, o Brasil não é só o país da impunidade, é também o país da irresponsabilidade. Que foi o mesmo governador que desativou o Instituto São Sebastião no Caju, Instituto de Infectologia, equipes inteiras destroçadas, um instituto reconhecido no mundo inteiro. No último ano em que funcionou, cuidou de mais de 2 mil pacientes de dengue, sem um óbito. E doenças infectocontagiosas estão aí presentes no estado do Rio de Janeiro, a começar pela tuberculose. e o Instituto de São Sebastião deixou de existir. Iazeste Central deixou de existir. Vejo hoje nos jornais, quando surge a denúncia da destruição do Iazeste Central, alguém do governo dizer, não, o Iazeste foi transferido lá para o hospital Iazeste Maracanã, que não tem sequer um décimo da estrutura que tinha o Iazeste Central, não comporta nem os servidores, aliás, servidores que vivem também uma agonia juntamente com os demais profissionais de saúde, não tem plano de cargos, carreiras e salários, foram inseridos na rede geral. O governo também não cumpriu a lei de mandar o plano no prazo de um ano, conforme esta carta decidiu, e o próprio governador sancionou. Então, senhor presidente, é manifestar o meu pesar, mas, acima de tudo, manifestar o meu sofrimento pelo silêncio dos dirigentes do Inca, principalmente o doutor Santini, que lá esteve durante anos a fio, e foi o condutor do projeto de ampliação do Iazeste Central. O doutor Santini, que era uma figura respeitada no mundo da saúde, e que emprestou o seu nome para a prática desse crime, certamente também não será responsabilizado. De qualquer maneira, senhor presidente, é manifestar o meu pesar, mas quero também, não posso perder essa oportunidade, tratar de algo que tem sido aí objeto de matérias em todos os jornais. 70 anos do lançamento das duas bombas atômicas na última guerra mundial em Hiroshima e Nagasaki. Tenho lido muito a respeito, sou um interessado no tema, e vejo pessoas pelas quais eu tenho respeito manifestando repúdio ao lançamento das duas bombas, mas incorporando o argumento, que não é verdadeiro, de que as duas bombas atômicas levaram o imperador do Japão à capitulação. É preciso assumir que as bombas atômicas foram lançadas como teste, experiência, porque os cientistas desenvolvem um projeto, fazem as pesquisas, mas era preciso conhecer concretamente os efeitos da bomba. E aí, os Estados Unidos da América do Norte, na tentativa vitoriosa de ser o grande beneficiário dos resultados da última guerra mundial, no qual o presidente Truman determina o lançamento da bomba. Ah, era para intimidar a União Soviética na época, era para demonstrar ao mundo que os Estados Unidos da América do Norte estavam em condições de resistir a qualquer tentativa do mundo socialista. a bem da verdade, senhor presidente, beneficiários da última guerra mundial, até com a desgraça do próprio povo. Os beneficiários foram Estados Unidos da América do Norte, Japão e Alemanha. O próprio Japão, que teve a sua população atingida pelas duas bombas atômicas, depois, com investimentos, com tudo que o Japão recebeu, o Japão veio a compor a chamada Comissão Trilateral, a nova face do capitalismo mundial. E a Alemanha? A Alemanha conseguiu, através da economia, um domínio que Hitler não conseguiu através do uso das armas. É preciso dizer que está acontecendo hoje na Europa com a hegemonia com a hegemonia da Alemanha é algo que caminha para ser sinônimo do nazifascismo, esmagando os demais países na Europa. Então, senhor presidente, eu venho a esta tribuna para dizer que as duas bombas atômicas representam uma experiência macabra. Experiência que deveria ter levado para o Tribunal Internacional Penal o presidente dos Estados Unidos da época. E é preciso que haja um repúdio sem a inserção de que as duas bombas lançadas levaram o imperador do Japão à capitulação, quando a guerra já havia praticamente terminado. Ah, mas os japoneses ainda estavam dispostos a continuar enfrentando. Duas bombas atômicas jogadas sobre mulheres e crianças. sem que tenha havido qualquer punição. Então, senhor presidente, eu venho a esta tribuna somente para dizer não é aceitável que haja o mínimo reconhecimento sobre a motivação que levou o presidente dos Estados Unidos a lançar duas bombas atômicas. Aquilo fez parte de um experimento e de um projeto de poder que, pelo menos hoje, já está mais do que desacreditado. Muito obrigado, senhor.